Lisa já teve que tomar decisões muito difíceis ao longo da sua carreira e no mais recente episódio do reality chinês Youth With You, a Lisa tinha apenas uma escolha, Christian O'Neil. Quem a Lisa escolheu para fazer parte do seu time? Quem a Lisa teve que eliminar dessa prova? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo eu me chamo Leandro e se você é novo por aqui se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse e me siga também lá no Instagram. Aliás, você gosta de vídeos relacionados ao Youth With You? Deixe suas opiniões aí nos comentários, ela é muito importante para eu me basear em que tipo de conteúdo eu devo entregar aqui para vocês. Lisa só podia escolher mais um trainee para fazer parte de sua equipe e essa foi uma das escolhas mais difíceis que ela teve que fazer no programa. Estamos falando da Mentor Collaboration Performance, um dos momentos mais incríveis da competição no Youth With You. Essa é uma das poucas oportunidades que os trainees têm de ter um buzz maior no reality, ou seja, de ganhar um destaque durante o programa, de conseguir ser notado pelo público, já que o programa tem uma grande quantidade de participantes. Então, os participantes dão de tudo para conseguir se encaixar entre os 5 melhores de cada equipe. E essa foi a decisão da Lisa, ela teve que escolher 5 pessoas de 35 participantes para compartilhar o palco com ela na performance de colaboração com o mentor. É claro que quando um trainee era recusado da equipe da Lisa, ele poderia entrar em outra equipe. Essa era a chance de Christian e Neil de se juntar à equipe da Lisa. E não só eles né, todo mundo queria fazer parte do Team Lisa. Essa era uma chance única deles participarem de algo grande, de alguém que já tinha experiência e sabia do que estava fazendo. E claro, tanto Christian quanto Ney, são dois grandes fanboys da Lisa e os dois tem grandes habilidades com a dança. Então a briga pela vaga foi bem emocionante e olha, foi muito difícil para a Lisa escolher. A regra da prova para entrar na equipe da Lisa era bem clara e bem simples. Cada trainee que quisesse entrar na equipe da Lisa, teria que fazer um freestyle da música Kick It do AV. Ou seja, tinham que interpretar a música e apenas 5 desses participantes entrariam para a equipe da Lisa. Não era nada muito assustador, mas o total de vagas deixou Neil e Christian muito nervosos com a possibilidade de serem eliminados dessa prova. Então ambos queriam fazer parte do time dela, já que os dois meninos são mais focados na dança. Neil foi o primeiro a entrar na sala para fazer o teste. Ou seja, isso já foi uma vantagem maior para ele. A princípio o Neil estava bem motivado para mostrar para a Lisa o que ele tinha aprendido a fazer com ela, já que desde o início do programa a Lisa vem elogiando, vem percebendo a evolução do menino, vem percebendo a jornada dele. Então ele foi lá, entrou todo motivado, falou que enquanto não chegava a sua vez, ele tinha treinado alguns passos para apresentar para a Lisa. Então ele fez o freestyle de Kick It. Só que no final ele ficou surpreendido que alguém também queria tentar uma vaga no time da Lisa. Esse alguém era nada mais nada menos que Christian. No Youth With You, se você se apresenta primeiro, você tem uma grande possibilidade de ser escolhido. E apesar dessa pequena desvantagem de superar a performance do seu concorrente, a Lisa deu ao Christian uma chance de tentar. Era a vez do Christian fazer o freestyle de Kick It. Apesar do Christian estar bem nervoso para batalhar por um lugar na da equipe da Lisa, ele se saiu muito bem na sua performance e evoluiu ainda mais o patamar da competição. O Christian levou o desafio da Lisa a um outro nível, tanto que a Lisa ficou muito confusa sobre quem ela teria que escolher. Apesar de qualquer escolha, o Christian tinha acabado de enfrentar o seu idol. O Christian, desde o início do programa, diz que é apaixonado pela Lisa, pelo trabalho da Lisa, então era uma oportunidade única que talvez ele não tenha mais futuramente. Então ele queria muito fazer parte da equipe da Lisa. Lisa ficou bem confusa e sem saber o que fazer diante dos dois. Lisa tinha acabado de ganhar um grande problema para ela resolver. Ela até tentou subornar o diretor para que a equipe dela tivesse seis membros, já que era uma decisão bem difícil para ela. Mas, por conta das regras do programa e daquela prova em específico, ela só poderia escolher cinco pessoas mesmo. Lisa viu que tanto Neil quanto Christian queriam estar muito na equipe dela. E os dois tiveram uma trajetória bem importante no programa. Ambos passaram por momentos tristes e ambos conseguiram um pouco de destaque. Christian ainda não conseguiu um momento muito grande para ser notado pelo público que assiste o programa. Então, para ele, os resultados deixavam ele bem mais nervoso e poderiam decidir alguns rumos que ele tomaria no programa. A equipe do reality não permitiu que a Lisa expandisse a sua equipe, então ela teve que escolher um. Ela escolheu Neil. E Lisa teve que eliminar o Christian de sua equipe. Ela disse o seguinte... Pois é, o Christian se sentiu bem triste, porém, ao mesmo tempo, ele tentou consolar a Lisa de que estava tudo bem e que a Lisa não tinha culpa, né? Ela tinha que escolher uma pessoa. Não importasse o que acontecesse, o Christian ia continuar gostando da Lisa, já que a Lisa é a idol dele. A Lisa falou que foi uma decisão muito, muito difícil para ela. Aquele momento deixou ele triste, deixou ele com pena, mas ficou tudo bem. Na próxima, ele falou que irá melhorar para entregar uma performance melhor. Bom, era realmente uma decisão bem difícil e bem importante para a Lisa. Ela tinha que tomar, tinha que pensar rapidamente sobre qual dos dois iria se encaixar na equipe dela. E o mais lindo disso tudo é que os dois tinham uma linda trajetória, né? E a Lisa tinha ciência disso. Porém, só existia uma vaga. Ambos foram muito bem, como a Lisa frisou. Infelizmente, a Lisa teve que eliminar o Christian da equipe dela. Então, não foi dessa vez que a gente viu Christian e Lisa no mesmo grupo, né? Que seja um grupo bem temporário. Mas isso não significa que o programa acabou para ele, tá, pessoal? Ele conseguiu entrar em uma outra equipe. É uma pena que Christian ainda não tenha conseguido um grande momento no reality. Eu espero que ele consiga dar a volta por cima e consiga o tom merecido destaque. Até porque a gente sabe que ele é um bom dançarino e um bom idol. Mas, infelizmente, ele ainda não teve aquele momento de explosão necessário para poder aumentar o seu ranking no show. E aí, pessoal? Vocês estão ansiosos para ver como vai ser a performance da equipe da Lisa? É só deixar aí nos comentários. Quais são as coisas que o Blackpink mais morre de medo? A Jane e a Jisoo tem muito medo dessas coisas. Jane e Jisoo quase mijaram de medo quando viram essas coisas. Se eu fosse você, eu assistiria o vídeo da recomendação para você entender melhor essa história toda. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Te vejo na próxima.